É, a Red vai jogar as quartas de final, hein, mano? E não sei se isso é interessante pra ele, porque todos os times meio que menosprezam o playoff da Red, né? Ô, ô, deixa eu postar aqui, rapaz. A Yozika nunca foi tão forte. F-Red. F-Gig, F-Red, eu vou postar, hein, rapaz. F-Red. F-Gig, F-Red, que jogo bizarro, minha família. Que jogo bizarro. A Red teve o jogo nas mãos umas três vezes, e o Gigo suicidou e trollou nas três. Fights completamente descontroladas. Depois a gente vai ver a fight que eles mataram ali na T1 do Miji, ia pegar a alma do dragão, e o Gigo foi lá dar um dive na T2, morreu, matou o time todo e perderam. Olha lá, ó, essa play aí agora, ó, 25 minutos, rapaziada. Alma do dragão viva, 25 minutos, era só o Gigo voltar e pegar a alma do dragão. O que que ele fez? Suicidou na T2 pra matar um Alistar. Não, nem matou. Matou no Ignite, matou no Ignite ali. E depois rolou a play do GG aí, ó. A Aes perdeu o Smite, um level na frente, TP atrás, e essa foi a play que acabou o jogo. Essa foi a play que acabou o jogo. A Red joga amanhã contra a Vorex. E eu acho que vai dar B-O pra Red, viu? Red, e como o Eza acabou de falar, rapaziada, todo mundo que a gente pegou opinião até agora, não respeita o playoff da Red, hein, mano? Todos os jogadores que a gente pegou opinião até agora, todo mundo duvida um pouco do potencial da Red no playoff. Eles virem pra quarta de final, se pegar uma PEN na quarta de final, vai dar uma pegada, uma pegada. Vai ser doideira, mano, vai ser doideira. Eu acho que é F Red aqui no campeonato, depois de um game desse. E eu acho que... Eu tava com medo até de uma INTZ que tava toda cagada lá no campeonato, a PEN que tava toda cagada, tinha jogadores com mais medo de PEN e INTZ no playoff do que na Red que tava em segundo o campeonato inteiro, pra você ter uma noção. Ah, é verdade, é verdade, Apeze. Na opinião dos jogadores aí que a gente tava perguntando, a galera tava com mais medo da INTZ toda cagada passar pro playoff do que a Red que tava em segundo, mano. Agora imagina com a Red perdendo pra FURIA. Os caras vão vir com, mano, os caras vão vir com uma confiança gigante contra eles, mano. E agora, rapaziada, com essa derrota da Red para a FURIA, o Flamengo garante, o Flamengo é o líder do campeonato. Esse próximo jogo passa a não valer nada. O próximo jogo não vale nada no campeonato, rapaz. Absolutamente nada. A única coisa que tava valendo era o primeiro colocação do Flamengo, já que a Red perdeu, Flamengo garantido, líder do campeonato.